Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula para que você possa ter um bom aproveitamento nessa videoaula. Eu sugiro então a você utilizar fones de ouvido. Meu nome é Wilton de Paulo Filho e eu serei o professor de vocês nesta disciplina, ou melhor dizendo, nesta videoaula. Bom, o objetivo desta videoaula é mostrar para vocês basicamente duas ferramentas que vão dar a vocês condições de solucionar a cada um dos problemas que eu vou listar nos próximos cinco slides. O primeiro problema que aconteceu uma vez comigo foi o seguinte, eu estava indo ao clube e recebi o telefone de uma amiga que me pedia uma ajuda. Ela tinha um arquivo, que esse arquivo estava na máquina dela, só que esse arquivo estava compactado, então ela me perguntou se eu podia ajudar ela. Então eu parei o carro e perguntei para ela o que havia acontecido. Ela me disse que o arquivo estava compactado e ela não conseguia abrir aquele arquivo. E eu perguntei então a ela se ela saberia utilizar um descompactador de arquivos, um programa para fazer isso. Ela me disse que não e eu já sabia que ela não tinha muita experiência com computadores. Foi então que eu pensei, bom, será que ela consegue me mandar aquele arquivo por e-mail? Ela me disse que sim, foi exatamente isso que aconteceu. Ela me mandou o arquivo por e-mail, eu descompactei o arquivo e mandei os arquivos descompactados para ela. Bom, que solução que eu utilizei para poder resolver esse problema? Vou contar para vocês mais adiante. A situação de número 2 é o seguinte, quando eu comecei a ministrar aulas no IFTM, eu mantinha as notas dos alunos em uma planilha criada no Microsoft Excel. E direto eu escutava os alunos me dizendo, professor, quanto eu tirei nessa atividade? Professor, quanto eu tirei naquela outra atividade? Professor, qual é a minha pontuação até hoje na sua disciplina? Um outro aluno, professor, eu só tenho um smartphone para poder visualizar as minhas notas. Eu não tenho um computador, o senhor poderia disponibilizar uma maneira de eu visualizar as minhas notas? Bom, uma série de questões em torno dessa temática, de visualização das notas do aluno, foi solucionada através de uma estratégia que eu utilizei, que através dessa estratégia, todos os alunos puderam ter acesso às notas mais atualizadas. Ou seja, assim que eu modificava uma nota, um aluno poderia ter imediatamente acesso àquela nota atualizada. É claro, ele podia utilizar, inclusive, qualquer dispositivo para isso. Um tablet, um smartphone, um notebook, mas com a condição de que ele, então, tinha que estar conectado à internet. Depois eu vou mostrar para vocês também como é que eu fiz para poder resolver esse problema. Na situação de número 3, infelizmente, um dia eu fui assaltado e levaram o meu notebook. Eu estava numa fase do meu doutorado, onde eu estava fazendo algumas leituras de artigos, experimentos, entre outras coisas. No meu notebook também havia materiais de aula, fotos pessoais, entre outras coisas. A questão é a seguinte, quando eles me levaram, me roubaram o notebook, eu fiquei sem aquele equipamento. E a questão é, eu perdi todos os dados que estavam lá? Então, eu gostaria até de compartilhar com vocês que essa videoaula vai ser útil até em situações como essa, onde, se você tiver o seu equipamento roubado e utilizar essa estratégia que eu vou estar mostrando nessa videoaula, você não teria tantos problemas em relação aos dados armazenados no dispositivo. Então, o que o Wilton fez para recuperar esses dados, eu vou mostrar para vocês mais adiante. Uma outra situação é exatamente o seguinte, um dia eu estava ministrando aula e um aluno, então, ao término da aula me perguntou, professor, nós vamos terminar essa atividade em casa? Eu disse que sim, e que seria interessante, então, que ele armazenasse aquelas atividades no pendrive dele, para que ele não tivesse que começar novamente na casa dele e da continuidade, onde ele estiver. Então, foi um dia ele me perguntou, professor, eu não tenho um pendrive, como é que eu faço para poder salvar esses dados? Bom, eu dei a ele várias sugestões, entre elas, enviar o trabalho para o e-mail dele, pegar emprestado o pendrive de um amigo, ou até mesmo gravar os dados em um pendrive virtual. Foi quando o aluno me perguntou, professor, o que é um pendrive virtual? Vou estar comentando com vocês mais para frente. A situação de número 5 foi a seguinte, Outro dia eu estava participando de uma reunião, onde estavam sendo discutidas algumas estratégias pedagógicas para um dos cursos oferecidos no IFTM. A sugestão do grupo, então, foi a seguinte, vamos criar um documento e compartilhar neste documento as ideias de cada um dos participantes aqui desta reunião. E aí a questão era a seguinte, quem ficaria por receber por e-mail as ideias de cada um? Quem iria disponibilizá-las no documento e em seguida enviá-los novamente para todos terem acesso? E ainda mais, e se uma pessoa enviou uma ideia, mas gostaria de atualizá-la? Bom, a solução seria inviável, neste caso, utilizando esta abordagem, pois sobrecarregaria apenas uma única pessoa e várias ideias repetidas poderiam aparecer. Ok? Bom, essas cinco situações reais foram situações realmente que aconteceram comigo e por isso eu fiz questão de compartilhar com vocês nesses cinco primeiros slides. Além dessas cinco situações, várias outras situações já aconteceram comigo. Então, o objetivo aqui, desta videoaula, é mostrar para vocês algumas soluções computacionais gratuitas que já estão disponíveis na internet e que podem ser utilizadas para solucionar problemas semelhantes a esses que eu citei para vocês. E, basicamente, as soluções que nós vamos ver aqui para poder contornar cada um desses problemas que eu listei para vocês, basicamente, são o Google Drive e o Dropbox, que são duas ferramentas online gratuitas. nós vamos ver gratuitas em relação a uma quantidade de armazenamento de cada uma delas. Mas, há uma série de outras ferramentas que também podem ser utilizadas que têm o mesmo propósito dessas duas aqui. Ok? Então, vamos continuar. Basicamente, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui de cada uma das ferramentas, tanto do Google Drive quanto do Dropbox, porque eu vou mostrar essas ferramentas na prática para vocês. Mas, de uma forma resumida, o que a gente pode dizer é o seguinte. O Google Drive é um serviço de armazenamento, sincronização e compartilhamento de arquivos. Em outras palavras, o Google Drive é um serviço online que está disponível para qualquer pessoa, porque ele é gratuito, desde que você tenha uma conta do Gmail. E ele pode ser utilizado como se fosse um pendrive virtual. A única coisa que você precisa é acessar esse dispositivo a partir de um equipamento que esteja conectado à internet. Então, você, utilizando a sua conta do Gmail, usuário e senha, você teria, então, à sua disposição um pendrive para poder armazenar os seus dados. Então, e além de armazenamento, você pode fazer a sincronização, ou seja, você, então, através de um notebook, você coloca o seu usuário e senha, você abre um documento de texto, por exemplo, começa a editar, e automaticamente, quando você está editando esse documento, ele está atualizando o documento que está armazenado do seu computador em relação ao Google Drive. E também compartilhamento de arquivos, porque eu posso armazenar algum arquivo nesse Google Drive, ou nesse pendrive virtual superpotente. E você pode fazer o seguinte, permitir que outras pessoas acessem aquele arquivo que está armazenado aqui. Bom, o Google Drive, ele surgiu em 24 de abril de 2012. É uma evolução do antigo Google Docs, quem já utilizava. Basicamente, os serviços são, nesse Google Drive, eu posso criar documentos do tipo texto, posso criar planilhas eletrônicas, apresentações, desenhos, formulários, e uma série de outras características, funcionalidades que podem ser criadas dentro desse serviço aqui, o Google Drive. Inicialmente, a capacidade de armazenamento dessa ferramenta aqui é 15 GB. Ou seja, se você pensar num pendrive de 4 GB, nós teríamos basicamente a nossa disposição 4 pendrives aqui de 4 GB. Ok? É claro, é possível aumentar a capacidade de armazenamento aqui desde que você pague por esse serviço. Tá? Como é que eu posso acessar esse serviço aqui? Bom, se você tiver um smartphone com acesso à internet, você pode instalar, então, o Google Drive no seu smartphone, você pode instalar no seu tablet e no seu notebook. Ok? E aí, quando você edita um dos arquivos armazenados aqui dentro, ele pode ser acessado, acessado aquelas atualizações em quaisquer dos outros dispositivos que você tiver instalado no Google Drive. Ok? Um outro serviço semelhante ao Google Drive é o Dropbox, que também é um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos. Ele é um pouquinho mais velho, ele é de 2007, também gratuito. Quando eu digo gratuito, eu estou fazendo referência aqui aos dois primeiros gigas desse serviço, porque os próximos podem ser adquiridos gratuitamente até 16 GB como eu vou mostrar para vocês e acima disso aí vocês teriam que pagar então por esse serviço. Também pode ser acessado por um notebook, smartphone, tablet, qualquer outro dispositivo que me permita acessar o Dropbox, ou seja, que tem internet instalada. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar agora na prática para vocês cada um desses serviços e as principais características de cada um deles. vamos lá? Então, inicialmente, o que a gente precisa fazer é o seguinte, eu preciso ter um e-mail para poder acessar esses dois serviços, tanto o Google Drive quanto também o Dropbox. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma conta aqui no Gmail, então, basta que você digite então, gmail.com para criar a sua conta. Então, eu vou criar aqui, nome, Wilton, sobrenome, filho, escolha seu nome de usuário. Caso você já tenha uma conta do Gmail, você pode pular essa etapa aqui, ok? Então, ele fala, você pode usar letras, números e pontos. Então, vamos utilizar aqui, vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Então, eu vou colocar WPF de Wilton de Paulo, filho, professor, WPF, professor, cria uma senha, ele fala, alguém já escolheu esse nome de usuário, tente outro. Então, eu vou colocar WPF, professor, e o ano em que eu estou gravando esse vídeo, WPF, professor, 2015. Vou criar uma senha aqui. Então, vamos aqui digitar a minha senha. Vamos confirmar a senha. A data de nascimento. Vamos colocar aqui 1º de janeiro de 1980. Não que essa seja a minha data real de nascimento, mas eu vou colocar aqui porque é necessária essa informação. vamos definir o sexo, o celular aqui. Por enquanto, não vou colocar o celular. Seu endereço de e-mail atual, por medida de segurança, caso eu tenha que trocar essa senha, eu vou utilizar esse e-mail aqui para me auxiliar nessa mudança. Definir o Google com a minha página inicial, não necessariamente prover que você não é essa marca. Vamos colocar aqui, então, finalização. Opa, H, A, I, X, I. Local Brasil, concordo com os termos e próxima etapa. Vamos aguardar aqui, então, a finalização. Crie seu perfil público. Não, obrigado. Não, agora. Bem-vindo, Wilton. Seu novo endereço é WPF Professor 2015. Prosseguir para Gmail. Pronto. Se tudo estiver ok, meu e-mail foi criado. Está lá, carregando WPF Professor 2015 Gmail .com. Muito bem, você está usando uma nova versão não compartilha do Internet Explorer. Agora não. Depois a gente faz isso. Vamos fechar isso aqui. Pronto. O meu e-mail já está criado e eu vou utilizar exatamente esse e-mail para poder acessar o serviço aqui do Dropbox. Então, vamos fazer o seguinte. No Dropbox, vamos começar por esse serviço. Vamos digitar lá www.dropbox.com Vamos pressionar Enter aqui e vamos acessar, então, a página inicial desse serviço. Deixa eu reduzir aqui, então, tirar o zoom. E aqui, então, essa aqui é a página inicial do Dropbox. Basicamente, o que a gente precisa fazer é o seguinte. Nós precisamos nos registrarmos aqui. Se você tiver uma conta no Dropbox, é só clicar aqui e informar seu usuário e senha. Mas eu vou me registrar como usuário novo. Então, aqui é o Wilton. Aqui eu vou colocar, então, meu sobrenome filho WPF Professor 2015 arroba gmail.com e aqui eu vou criar uma senha. Pronto. Concordo com os termos e aqui eu vou, então, registrar. Registre-se. Muito bem. Vamos aguardar. Pronto. Bem-vindo ao Dropbox. Escolho um plano Dropbox ou continuo para o download. Aqui ele me fala, então, que eu tenho a opção de começar no Dropbox utilizando um serviço gratuito. Aqui ele me disponibiliza, então, 2 GB de espaço. Isso equivale, então, a um pendrive de 2 GB. Eu posso, então, se eu quiser, pagar R$ 9,99 por mês e ter, então, um big de um pendrive que seria um pendrive de 1 TB. Tá joia? Ou, então, eu posso optar por um plano aqui empresarial. O que é interessante aqui? Ele me fala o seguinte, escolha um plano do Dropbox ou continue para download. Bom, então, a minha opção aqui vai ser clicar sobre o botão continuar porque eu gostaria de estar utilizando, então, 2 GB de espaço gratuito. Eu não vou pagar pelo serviço, profissional nem também um serviço empresarial. Então, clicando aqui em continuar, nós vamos ter acesso à interface do Dropbox. Então, está lá. Estamos baixando o Dropbox. O download do Dropbox deve começar em alguns segundos, caso contrário, reinicie o download. Qual o objetivo de fazer o download? Primeiro, isso aqui é um serviço online. Tudo que você precisar vai estar disponível para você nas nuvens, ou seja, num servidor web. Mas ele me dá a sugestão aqui de fazer o download desse aplicativo. porque ele vai sincronizar os dados que estão no meu computador com os dados que estão armazenados nesse serviço aqui do Dropbox. Então, eu vou aceitar a sugestão dele. Vou executar, vou clicar aqui em salvar e vou salvar, então, esse Dropbox aqui na minha máquina. Ok? Então, vamos salvar. Pronto. Então, ele salvou. Eu cliquei aqui um botãozinho para poder abrir exatamente na pasta onde está o Dropbox e aqui está o Dropbox. O que eu vou fazer, então, é instalar esse aplicativo aqui na minha máquina. Vamos ver como é que seria a instalação dele. Ele vai aparecer, então, essa janelinha. Vamos clicar aqui na opção Executar. Lembrando que eu estou utilizando o Microsoft Windows, que é o sistema operacional da minha máquina. Então, ele me perguntou se você quer instalar. Eu digo que sim. Vamos ver cadê a janelinha. Dropbox. Vamos abrir aqui a pasta novamente onde está. Vamos ver se ele está instalando aqui Executar. Baixando o Dropbox. Ele vai fazer o download aqui na minha máquina. Eu vou mostrar para vocês, então, como é que ficaria. Então, depois, ele vai fazer o download, depois eu vou instalar e já vou mostrar para vocês como é que ficaria, então, a janelinha depois de instalado. Bom, depois de instalado, eu vou localizar, então, o Dropbox aqui na minha máquina. Cliquei no botão aqui de iniciar do Windows. Na verdade, é o botão iniciar no botão do Windows. vou colocar aqui, então, Dropbox. Digitei aqui e vou clicar nessa primeira opção aqui, que ele vai abrir, então, o programa que acabou de ser instalado aqui na minha máquina. Bom, nessa janela que vai abrir aqui, olha só que interessante, o Dropbox, vou dar um zoom aqui para vocês visualizarem, o Dropbox já aparece, então, aqui. A minha barra de tarefas eu costumo utilizar aqui na barra, na parte superior, mas pode ser que no seu sistema operacional essa barra seja localizada aqui na parte inferior, ok? Então, aqui ele vai aparecer esse ícone aqui mostrando para mim que o Dropbox já está em execução. Ele vai abrir, então, essa janelinha aqui solicitando o e-mail que eu criei, wpfprofessor2015 arroba gmail.com a minha senha de acesso e agora nós vamos clicar aqui nessa opção acesse sua conta. O que ele vai fazer aqui é o seguinte, nessa instalação ele vai criar aqui uma pasta no meu sistema operacional e tudo que eu colocar aqui dentro dessa pasta no meu sistema operacional vai ser armazenado lá no Dropbox naquele serviço online. Então, ok, parabéns, seu Dropbox foi instalado com os testes a abrir minha pasta do Dropbox. Ele fala, já existe uma pasta chamada Dropbox. No meu caso, é porque eu já tinha uma outra conta instalada. Eu vou escolher, então, aqui, pode ser que no seu caso não apareça essa mensagem. Eu escolhi aqui, então, na área de trabalho vou criar uma pasta chamada pendrivevirtualwpf do Wilton de Paulo Filho. Ok? Prontinho. Vamos dar enter, então, e aqui está a minha pasta criada. Vamos localizar ela, pendrivevirtualwpf. Ok? Muito bem. O que isso significa? Que o Dropbox foi instalado com sucesso na minha máquina. Tá joia? Aqui está a minha pasta, pendrive virtual. E o mais bacana agora é o seguinte, essa pastinha é uma pasta que tem aqui no meu computador. E olha agora o que vai acontecer lá no servidor no Dropbox. Então, aqui eu já fiz o download, vá para o Dropbox na web. Vou clicar aqui, então. vamos ver aqui. E aqui ele fala para mim, ó, você está a quatro passos de um bônus de 250 MB. O que eu disse para vocês que inicialmente começa com 2 GB, mas se eu quiser aumentar isso aqui, essa capacidade, até 16 GB, eu vou fazer uma série de, cumprir uma série de passos aqui que me permite, então, aumentar a minha capacidade. No meu caso, eu não vou fazer isso aqui, vou deixar como exercício para vocês, mas olha só, faça um tour do Dropbox, coloque arquivos na sua pasta, instala em outros computadores que você use e assim sucessivamente. Se você fizer isso aqui, você vai conseguir, então, ganhar mais 250 MB. Ok? Então, eu vou vir aqui direto nos arquivos e olha que interessante, esses arquivos que vão aparecer aqui para mim, é como se fosse, então, o meu pendrive virtual. Vamos fazer um teste aqui, só para vocês entenderem. Eu vou pegar aqui na minha máquina, suponhamos que eu tenha aqui, esse documento aqui, Banco do Brasil Seguros. Vou copiar aqui, botão direito, copiar, vou vir aqui na minha pasta, então, pendrive virtual e olha o que é o mais bacana. Eu venho aqui dentro da minha pasta Dropbox, vou clicar com o botão direito aqui e vou colar esse arquivo aqui, Banco do Brasil Seguros. E aqui tem um ícone, aqui já tem um arquivo chamado introdução e o ícone está verdinho, enquanto que esse aqui está em azul. Enquanto ele estiver em azul, significa que ele está sincronizando, ou seja, ele está enviando esse arquivo aqui para o site lá em dropbox.com. Olha que interessante, aqui no site, então, Dropbox, o simples fato de eu ter colocado, então, esse arquivo aqui, Banco do Brasil Seguros, na minha pasta, aqui no meu computador, quando ele terminar de fazer a sincronização, vai aparecer esse ícone verde, mostrando que esse arquivo, então, já está disponível aqui agora no meu pendrive virtual, Dropbox. Ok? Vamos conhecer um pouco aqui dessa ferramenta. No canto superior direito aqui, eu tenho o meu nome de usuário, que é o Wilton Filho, e aqui eu tenho, olha só, eu já usei 126K, num total de 2GB utilizado. Eu posso fazer algumas configurações aqui na minha conta. Vamos ver aqui quais são as opções de configurações que eu tenho aqui na minha conta. Uma delas seria isso aqui, meu e-mail pessoal, caso eu queira alterar esse e-mail, o meu idioma aqui está como português do Brasil, caso o seu apareça com idioma inglês ou um idioma diferente, você pode alterar então aqui para português. Então, olha só, ele coloca aqui para mim algumas notificações. Se o meu Dropbox estiver sem espaço, ele vai me mandar o e-mail. Se o novo dispositivo estiver vinculado ao meu Dropbox, ele vai me mandar o e-mail. O que isso significa? Se você tiver um celular e instalar o Dropbox no seu celular, você vai receber então uma mensagem no seu e-mail avisando que um novo dispositivo foi vinculado à sua conta, entre outras coisas. Tudo bem? Esse aqui seria o formato de data e algumas outras configurações do Dropbox. Aqui você tem então informações sobre a sua conta. Aqui nós temos 178K de 2GB utilizado. Aí a cor aqui, o azul mais escuro são arquivos comuns, o azul mais claro aqui são arquivos compartilhados. Tudo bem? Caso você queira fazer então o upgrade da sua conta, contratando mais espaço, você pode clicar sobre esse botão aqui. Na questão de segurança aqui, você tem uma coisa interessante aqui que ele vai mostrar para você quais são os dispositivos que estão vinculados à sua conta. Isso significa o seguinte, se você instalar o Dropbox no seu tablet ou no seu smartphone, esses dispositivos vão ser listados aqui para você. Ok? Vamos voltar então aqui para a nossa área, Wilton Filho. Vou clicar aqui então Wilton Filho para a gente poder voltar ou melhor dizendo, eu vou clicar nesse ícone aqui do Dropbox para poder voltar então para a minha interface onde os meus arquivos eles são exibidos aqui. Tudo bem? Muito bem. Agora uma coisa interessante que eu acho aqui é exatamente o seguinte, eu acabei de colocar esse arquivo aqui Banco do Brasil Seguros e eu gostaria de compartilhar esse arquivo aqui por exemplo com uma outra pessoa. Para fazer isso, basta que eu clique então aqui nesse botão ao passar o mouse, olha só que interessante, ao passar o mouse essa opção compartilhar ela aparece aqui do lado direito do arquivo. Então vou fazer exatamente isso. Vou clicar aqui nessa opção compartilhar e vou compartilhar com uma outra pessoa. Ao invés de eu mandar suponho que eu tenho 10 pessoas e suponho que essas 10 pessoas gostariam por exemplo de acessar esse arquivo aqui. Então vou fazer o seguinte, vou clicar em compartilhar e ele fala o Dropbox precisa verificar para compartilhar links. Basta clicar no link que aparece no e-mail de verificação que enviamos para você. Então vamos lá, vamos clicar aqui em enviar e-mail. Pronto, vamos lá na nossa conta então, já deve ter chegado aqui, verifique o seu endereço de e-mail. Vou clicar aqui. Olá, precisamos verificar isso aqui é uma medida de segurança, então vamos clicar aqui em verifique seu e-mail e ele vai então me autorizar a compartilhar arquivos lá no meu Dropbox. Então enquanto isso ele está processando aqui, vamos esperar. Bom, acho que já deve ter dado tudo ok. Voltando aqui para o Dropbox, vamos tentar compartilhar agora aquele arquivo. Então tem aqui Banco do Brasil Seguros, compartilhar. Agora sim, ele disponibilizou para mim aqui, link para arquivo. Então olha só, esse link aqui, qualquer pessoa que tiver acesso a esse link aqui, tem condições então de acessar o meu arquivo que está no meu pendrive virtual. pessoal, tudo bem? Agora, se você quiser também disponibilizar esse arquivo apenas para um grupo restrito de pessoas, você poderia colocar aqui o nome dessas pessoas. Pessoa arroba gmail.com pessoa 2 arroba gmail.com e assim sucessivamente. E enviar então uma mensagem para essa pessoa, colocaria a mensagem aqui e clicaria então no botão enviar. vamos fazer um teste aqui, vamos copiar esse endereço aqui, vamos fechar essa janela e vamos abrir um outro navegador aqui como se fosse um outro usuário no outro computador, eu mandaria um e-mail para ele e falaria assim, acesse aquele arquivo do Banco do Brasil Seguros através desse link, mandaria esse link para essa pessoa, ela então clicaria nesse link e esse link então viria aqui para a barra de endereço do navegador. Vamos pressionar enter aqui e vamos ver o que vai acontecer. ele vai abrir aqui uma página, olha só que interessante, Banco do Brasil Seguros, o que eu quero fazer? Eu quero baixar esse arquivo, download direto, isso significa eu quero fazer o download e guardar em alguma pasta do meu computador, ou eu quero fazer o download disso aí e guardar em alguma pasta do meu Dropbox. Isso aqui no caso seria uma situação onde você também tem uma conta do Dropbox. Vou fazer o download direto aqui, ele então vai abrir uma janelinha para eu poder fazer o download desse arquivo. Pronto, aqui está, vamos clicar então em baixar, download direto e ele vai me perguntar cria uma conta, ele está fazendo uma propaganda aqui, cria uma conta do Dropbox, utiliza os nossos serviços e desfrute das funcionalidades, enfim, não, não quero, muito obrigado, quero continuar só baixando o arquivo. Ele então vai me dar a opção aqui de baixar o arquivo, então deseja abrir ou salvar, eu quero salvar, você pode clicar então salvar como salvar. Essa janela aqui, ela muda de acordo com o navegador que você estiver utilizando, mas basicamente o processo é este, ok? Uma outra forma de compartilhar um arquivo do Dropbox seria através da própria pasta instalada na máquina do usuário. Por exemplo, aqui, vou dar um zoom para a gente poder visualizar, eu vou clicar aqui então no ícone do Dropbox e clicar nesse ícone aqui, abrir pasta do Dropbox. Ao abrir a pasta do Dropbox, aqui então vai estar sendo exibidos os arquivos que nós temos lá no Dropbox, basta então clicar com o botão direito sobre o arquivo e selecionar a opção compartilhar link do Dropbox. Basicamente, o link já está copiado então, e para poder visualizar então o link, basta então ir no navegador, por exemplo, vamos abrir aqui uma nova aba e clicar aqui então nessa aba com o botão direito e mandar colar. Vamos pressionar então o botão Enter do teclado e aqui nós vamos visualizar então o link que foi copiado. Então dessa forma nós temos duas opções de poder o link de um arquivo. Ou a gente então vai até o Dropbox e clica então nesse botão aqui compartilhar ou então a gente pode ir lá na pasta onde está lá do Dropbox na nossa página e clicar com o botão direito então e compartilhar link do Dropbox. Muito bem, dessa forma eu posso fazer algo muito interessante que é colocar um monte de arquivos aqui inclusive arquivos do Word, do Excel, clicar com o botão direito do mouse sobre esse arquivo assim como eu estou fazendo aqui nesse arquivo do tipo PDF e clicar nessa opção compartilhar link do Dropbox. Dessa forma, qualquer arquivo que eu disponibilizar aqui na minha pasta do Dropbox pode ser compartilhado com outras pessoas. Vamos agora criar uma pasta aqui criar uma pasta novo pasta e vamos colocar aqui então o nome da pasta de documentos. Aqui está então a minha pasta documentos está sendo feita então a atualização dessa pasta ou melhor dizendo a sincronização. Vamos visualizar agora essa pasta aqui no Dropbox e aqui então está a minha pasta. Olha que bacana eu criei uma pasta no meu sistema operacional e automaticamente ele sincronizou com a minha conta no Dropbox e criou a minha pasta documentos. Da mesma forma essa pasta também pode ser compartilhada basta então que eu clique nessa opção aqui compartilhar enviar link ou eu posso compartilhar então com outras pessoas fazendo um convite individualmente para que somente aquelas pessoas que recebeu o convite pode então estar acessando esses documentos. No início dessa apresentação eu conto para vocês alguns exemplos reais que aconteceram comigo e vamos então localizar um exemplo aqui e um exemplo é justamente esse aqui onde vamos voltar aqui no início da apresentação eu contei para vocês exatamente essa situação aqui o que qual foi a solução então dessa situação quando a minha colega ela me mandou então um arquivo por e-mail o processo foi exatamente o seguinte eu descompactei o arquivo na máquina que eu estava usando depois eu peguei todos aqueles arquivos descompactados que estavam dentro da minha pasta compactada e criei uma pasta aqui ó então vim aqui e criei uma nova pasta cliquei com o botão direito nova pasta ou então basta apenas clicar sobre esse botão aqui ó nova pasta eu criei uma nova pasta aqui botão direito nova pasta e criei o documento apresentação pronto com essa pasta criada agora eu entrei dentro dela e vim aqui nessa opção aqui ó enviar enviar foi aberta então selecionar arquivos foi aberta essa janela para selecionar os arquivos que eu quero enviar para essa pasta e aqui então eu fiz a seleção dos arquivos da máquina que eu estava usando agora descompactados e mandei abrir depois que eu mandei abrir todos os arquivos foram carregados aqui voltei então cliquei aqui em nome para poder voltar ou melhor dizendo aqui em dropbox para poder voltar nessa lista de pastas e de arquivos que eu tenho vim aqui em apresentação compartilhar convidar pessoas para colaborar e aqui eu coloquei o nome da minha amiga amiga.gmail.com o e-mail dela e coloquei assim clique no link abaixo para acessar os arquivos por que isso clique no link abaixo sendo que aqui não tem nenhum link porque quando eu mando compartilhar uma pasta é enviado um e-mail para essa pessoa e no e-mail aparece exatamente essa mensagem e embaixo um link para ela poder ter acesso aos arquivos que estão dentro dessa pasta ok? bom nessa opção aqui compartilhamento eu tenho a opção de visualizar todas as minhas pastas e todos os meus arquivos compartilhados nesse momento se eu fizer isso aqui arquivos compartilhamento e vier aqui nessa pasta apresentação em compartilhado ao clicar nessa pasta aqui ao convidar uma pessoa automaticamente quando essa pessoa receber o convite e aceitar o convite para visualizar essa pasta compartilhada nessa parte do menu aqui em compartilhamento vão ser exibidas todas as pessoas que estão acessando aquela pasta compartilhada ok? então basicamente o Dropbox é isso é um pendrive virtual onde eu posso disponibilizar aqui uma série de documentos uma série de arquivos e fazer com que esses arquivos possam ser visualizados por outras pessoas as opções são bastante simples e através dessas opções de compartilhamento eu consigo então disponibilizar arquivos e pastas para que outras pessoas possam acessar e visualizar esses arquivos e o que é mais bacana quando eu instalo o programa no meu computador todas as operações que eu fizer aqui sobre arquivos e pastas vão ser sincronizados com a minha conta Dropbox foi o que eu mostrei aqui para vocês vamos agora dar um pulinho vamos dar uma olhada agora no serviço Google Drive bom para acessar então as funcionalidades do Google Drive a primeira coisa que você deve ter em mente é o seguinte que é necessário ter uma conta do Gmail então vamos fazer o seguinte eu já fiz o login aqui então eu digitei gmail.com e aí ele solicitou então o nome de usuário e senha que foi aquele que eu criei mostrando para vocês WPF professor2015 arroba gmail.com e eu coloquei a minha senha para acessar as funcionalidades do Gmail ou seja desse pendrive virtual com um monte de outras funcionalidades além daquelas mostradas no Dropbox a primeira coisa que a gente vai fazer então é o seguinte para poder acessar o nosso pendrive virtual o nosso Google Drive nós vamos clicar aqui nessa opção onde está escrito aqui aplicativos e vamos selecionar aqui Drive ok bom feito isso como deve ser a primeira vez que eu estou carregando o Google Drive ele deve apresentar aqui uma série de mensagens sobre as boas-vindas ao Google Drive bem-vindo ao novo Google Drive ok vamos ver aqui ganhei tempo com a organização devido a arquivos antigos pronto para começar se você quiser assistir um videozinho aqui eu sugiro que você faça isso ir para o Drive bom basicamente o Drive o que nós temos aqui é o seguinte esse menu aqui do lado esquerdo meu Drive compartilhados recentes com estrela e lixeira então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é explorar o meu Drive aqui então vamos clicar aqui em meu Drive vamos ver o que nós temos aqui não temos nenhuma pastinha criada então vou criar aqui uma nova pasta uma nova pasta e vou dar o nome dela de suponhamos disciplinas e aqui eu vou colocar as informações das disciplinas que eu ministro vamos criar então eu tenho aqui disciplinas em disciplinas aqui ele está falando solte arquivos aqui ou use o botão vermelho novo eu posso criar então arquivos novos aqui posso criar um documento de texto uma planilha eletrônica eu posso criar aqui uma apresentação do tipo powerpoint posso criar formulários posso desenho os mapas e uma série de outras coisas aqui bom o que eu quero fazer é utilizar o Google Drive como meu pendrive virtual então inicialmente eu não quero adicionar novos arquivos aqui pelo Google Drive o que eu quero fazer é pegar os meus arquivos que eu já tenho no meu computador e armazená-los aqui como se fosse um pendrive vamos ver como fazer isso bom do lado direito a gente vai encontrar aqui essa opção aqui ó configurações em configurações deixa eu só fazer um teste aqui isso em configurações nós vamos clicar então nessa engrenagemzinha e fazer aqui clicar sobre essa opção fazer o download do drive esse fazer o download do drive o que ele vai fazer é instalar um aplicativo na sua máquina e você vai poder utilizar esse aplicativo ou seja esse aplicativo vai te permitir a fazer assim como você fez lá no Dropbox ou seja você vai instalar um aplicativo e através desse aplicativo você vai conseguir acessar os seus arquivos aqui do Google Drive no seu computador ou no seu dispositivo bom então clicando aqui em fazer download do drive você vai ter uma janela onde vai estar solicitando que você faça o download do aplicativo está aqui fazer o download do drive o seu computador quer um Mac ou um PC dispositivo Android ou se você tiver então iPhone ou iPad vamos clicar aqui então Mac e PC e vamos ver que janela que ele vai me dar olha só fazer o download do Google Drive para o Windows ele fala termos opcional ajude a melhorar não vou selecionar essa opção aqui vou deixar então do jeito que está aceitar e instalar bom aí ele fala obrigado por fazer o download do drive aí fala se o download não iniciar clica aqui para tentar novamente eu já tenho aqui na minha máquina instalado o drive o Google Drive quando a gente instala o acesso dele é feito através dessa barra de tarefas do Windows aqui então no meu caso aqui basta clicar aqui sobre esse link que ele vai diretamente abrir a pasta onde estão armazenados meus arquivos no caso de vocês como vocês devem estar fazendo isso pela primeira vez vai abrir essa janela aqui e vai falar para vocês o nome do arquivo é esse aqui ele é uma aplicação qual é a pasta que você quer instalar então vou selecionar aqui a área de trabalho e vou salvar então o instalador lá na área de trabalho ok então ele vai instalar aqui na verdade ele vai fazer o download do instalador depois de você fizer o download do instalador você vai até onde o arquivo foi salvo e depois você instala esse arquivo na sua máquina tudo bem feito isso o download e a instalação eu não vou mostrar a instalação aqui para vocês porque ela é de forma semelhante a instalação de qualquer aplicativo depois de ter feito a instalação esse programa vai estar disponível para vocês através desse ícone aqui Google Drive sincronização a instalação concluída bom então eu já tenho aqui já instalado essa versão no meu computador na verdade esse aplicativo e aqui está então vou clicar agora no botão abrir pasta do Google Drive olha só aquela pasta que eu havia criado disciplinas lá no Google Drive ela aparece aqui para mim de forma semelhante ao processo que foi realizado com o aplicativo Dropbox vamos fazer alguns testes aqui então vamos vir aqui no meu Drive e dentro de disciplinas aqui eu vou colocar um arquivo aqui só que eu vou utilizar agora vou realizar essa operação utilizando agora o aplicativo que foi instalado aqui no meu computador então vou pegar um arquivo qualquer vamos pegar aqui por exemplo usuários essa pasta 1 aqui vou copiar vou minimizar essa canela e vou lá então está aqui pendrive virtual WPF Google Drive essa foi a pasta que eu criei para poder armazenar os dados que foram salvos no Google Drive então vou abrir essa pasta disciplinas botão direito e vou colar aqui ok feito isso vamos visualizar agora ver se esse arquivo vai aparecer aqui dentro da pasta disciplinas ainda não apareceu porque a sincronização ainda não foi concluída vamos visualizar aqui esse é o arquivo que foi criado no Microsoft Excel estou abrindo aqui o arquivo só para a gente poder ver o que tem dentro dele ok é uma lista de presença muito simples vou fechar isso aqui pronto agora apareceu o ícone de sincronização um check vamos visualizar agora e aqui está o arquivo pasta 1.xlx xlsx bom basicamente isso para eu compartilhar algum documento que foi colocado dentro dessa pasta basta clicar com o botão direito então vir aqui na opção google drive e compartilhar ao fazer isso aqui uma janela vai ser aberta nos perguntando algumas informações sobre esse arquivo como por exemplo eu posso digitar o nome da pessoa aqui ou e-mail por exemplo pessoa arroba gmail ponto com e dizer aqui como que eu gostaria que essa pessoa visualizasse esse arquivo que pode ser modo edição isso significa dizer que ela vai poder visualizar o arquivo e se ela quiser ela pode editar editar um arquivo significa todas as vezes que ela editar um arquivo que foi compartilhado esse arquivo vai ser visualizado essas modificações para todas as pessoas que tem acesso a esse arquivo ou seja se ela modificar lá eu vou ter acesso a essas modificações a pessoa pode apenas comentar ela pode só visualizar o arquivo ela não tem nenhum privilégio nem de comentário nem de visualização bom mas vamos lá vamos compartilhar isso aqui eu posso colocar o e-mail da pessoa eu posso fazer o seguinte receber link compartilhável vamos clicar nessa opção e aqui ele vai abrir uma nova janela com a url para a gente então aqui eu vou vir aqui avançado e aqui eu tenho link para compartilhar esse link aqui o que significa esse link qualquer pessoa com esse link pode eu posso alterar eu posso alterar aqui e dizer o seguinte qualquer pessoa com esse link pode editar comentar ou visualizar eu vou deixar como default visualizar então qualquer pessoa com esse link então vamos clicar em salvar vamos clicar com o botão direito aqui copiar e vamos por exemplo jogar esse link aqui no navegador vamos agora o botão direito colar e pressionar o botão enter do teclado concluído e vamos visualizar aqui o que vai acontecer olha que interessante o arquivo agora ele pode ser o que visualizado por qualquer pessoa somente no modo visualização se eu tivesse optado pelo modo edição aqui ia abrir então um monte de recursos aqui da ferramenta do google drive do mais especificamente da ferramenta de planilhas eletrônicas do google drive que permitiria então a pessoa editar cada uma das células aqui é como se ela tivesse o programa instalado na máquina dela ok bom basicamente é isso vamos visualizar aqui novamente está aqui o arquivo e aqui a estrutura de pastas aqui então que foi criada na minha máquina que ao mesmo tempo pode ser visualizada aqui no google drive ok bom vamos visualizar aqui vamos ver algumas situações que eu havia colocado inicialmente e vamos refletir sobre as possíveis soluções para aquelas situações a de número 1 eu já comentei com vocês poderia ser feita da mesma forma utilizando os recursos do google drive ou seja eu poderia ter descompactado aquele arquivo da minha amiga e colocado tanto no google drive quanto no dropbox e disponibilizado então o link de compartilhamento para ela a situação de número 2 vamos lembrar aqui qual foi foi quando eu comecei a ministrar aulas no iftm qual que é a solução a solução adotada poderia ter sido a seguinte e foi a solução adotada eu criei uma pastinha disciplinas vim aqui cliquei nessa opção aqui de novo e criei planilhas do google nessa planilha do google aqui eu disponibilizei então aqui o nome de cada um dos alunos nome vamos colocar aqui nome está um pouquinho atrasado nome e a nota do aluno então nome joão nota 10 numa escala de 0 a 10 maria escala de 0 a 10 ela tirou 7 feito isso eu dei um nome para a planilha por exemplo notas da disciplina x cliquei em ok vim aqui nessa opção aqui de compartilhar em compartilhar aqui eu selecionei essa opção avançado e coloquei o seguinte particular somente você pode acessar não vou alterar isso aqui qualquer pessoa com link pode visualizar os meus alunos então tiveram condição de apenas de visualização não foi autorizado então a eles a edição do documento eu copiei esse link aqui bom como esse link é um link muito grande eu não disponibilizei esse link para os meus alunos o que eu fiz foi o seguinte eu digitei go.gl e utilizei esse recurso aqui do google essa ferramenta do google para poder fazer um encurtamento dessa url ou seja ao invés de passar aquela url enorme para os meus alunos o que eu fiz foi encurtar ela e passar uma url menor aí eu venho cá então botão direito colar e faço então o encurtamento dessa url eu copio essa url aqui e disponibilizo então para os meus alunos isso significa dizer o seguinte todas as vezes que eu fizer a nota aqui por exemplo vamos abrir essa aqui vamos deixar essa planilha aqui aberta vou copiar esse link vou colar aqui vou pressionar enter e vamos visualizar então essa planilha aqui no modo de visualização isso significa que a pessoa não pode editar no caso aqui por que ela está podendo editar aqui pelo seguinte é porque esse link aqui eu coloquei na barra de endereço do navegador e eu estou utilizando exatamente o mesmo navegador da minha conta para visualizar esse arquivo por isso que ele sempre vai abrir modo aqui de edição mas vamos simular aqui como se fosse um outro usuário abrir um outro navegador vou colocar aqui então o endereço daquela planilha vamos colar aqui pronto esse foi o endereço encurtado vou pressionar a tecla enter aqui e vamos visualizar o arquivo aqui apenas no modo de visualização ver como é que vai aparecer está carregando aqui a página pronto a página está carregada aqui está a página vamos abrir aqui internet explorer num outro navegador está um pouquinho lento aqui está falando que não está respondendo mas o que vai abrir aqui é o seguinte apenas a planilha no excel mostrando exatamente os nomes dos alunos e as notas e o que é mais interessante que se eu fizer isso aqui realmente ele deu um probleminha aqui no navegador mas se eu mudar essa nota aqui por exemplo do João de 10 foi para 9 automaticamente aquele aluno que estava navegando naquela outra janela no outro navegador na máquina dele vai ver que aquela nota sendo alterada de 10 para 9 pontos aqui ele está carregando aqui vamos ver se a gente consegue visualizar agora bom aqui está abriu então a planilha nome João Maria a nota de 8 a 7 e aqui então algumas opções aqui que me impedem de editar essa planilha eletrônica ok então essa seria a solução que foi encontrada para poder resolver o problema de número 2 onde o usuário ele tinha na verdade os alunos eles queriam visualizar as notas os alunos queriam visualizar as notas assim que o professor atualizasse a planilha eletrônica tudo bem essa foi a situação de número 2 e essa foi a solução encontrada para esse problema a questão do roubo aqui a questão é muito simples o que é muito simples o armazenamento dos dados a sugestão é o seguinte apesar de vocês utilizarem as pastas padrões do sistema operacional para poder armazenar os arquivos de vocês o que vocês podem fazer é exatamente o seguinte começar a armazenar agora os dados de vocês nessas pastas nos pendrives virtuais de vocês e aí qual que é a grande ideia aqui quando você tiver num outro computador a única coisa que você precisa fazer é instalar o programa do google drive ou do dropbox e automaticamente quando você insere o seu usuário e senha todos os seus arquivos que estão guardados tanto no dropbox quanto no google drive são automaticamente baixados para a máquina onde você está fazendo o download desses aplicativos e os arquivos então são sincronizados tudo bem essa então é a situação de número 3 e a solução para ela vamos para a situação de número 4 a situação de número 4 é muito tranquila também o que foi utilizado aqui no caso foi o google drive o google drive foi utilizado para o seguinte aspecto bom aqui está o google drive aberto então o que nós temos é o seguinte aqui no google drive o que eu fiz vamos voltar aqui foi criar então um novo nesse novo então eu criei um documento google que é semelhante ao semelhante entre aspas porque eu ia falar que ele é semelhante ao microsoft word da microsoft a proposta é a mesma só que claro o microsoft word tem uma série de recursos que o documento de texto aqui do google drive não possui mas o básico eles são as funções básicas eles são bem semelhantes um com o outro tá joia então o que eu fiz aqui foi exatamente isso criei um documento dei um título para esse documento mandei compartilhar peguei o link e mandei isso para todas as pessoas isso significa dizer o seguinte que todas as vezes que a pessoa digitar alguma coisa dentro desse documento e se esse mesmo documento naquele instante estiver aberto por uma outra pessoa todas as pessoas que estiverem conectadas naquele documento ao mesmo instante estão vendo as modificações que cada um está fazendo então essa foi a solução encontrada para essa situação real de número 4 e a situação de número 5 vamos visualizá-la vamos relembrar qual foi é que eu estava ah, minto essa solução que eu acabei de contar para vocês é a situação real de número 5 a situação de número 4 a situação de número 4 vamos dar uma olhadinha ver qual foi ah, que o aluno não tinha um pendrive para poder armazenar os arquivos dele então a sugestão que eu dei foi exatamente essa ele utilizar então de um serviço de armazenamento virtual como o Google Drive o Dropbox para poder fazer o armazenamento desses dados instalar esse programa na máquina dele e assim que ele chegar na máquina dele ele teria acesso àquele arquivo que ele acabou de criar ok? bom, pessoal basicamente é isso essas duas ferramentas online elas tem uma série de outras funcionalidades a minha sugestão então é que vocês possam com esse pontapé inicial continuar a exploração dessas duas ferramentas ok? no mais é isso espero que vocês tenham gostado um grande abraço e até a próxima videoaula que vocês tenham gostado